Senhor, tuas palavras são Espírito e vida são vida Senhor, tuas palavras Espírito e vida são vida A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria Dos humildes Senhor, tuas palavras são Espírito e vida são vida Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos É uma luz Senhor, tuas palavras são Espírito e vida são vida É puro o temor do Senhor Imutável para sempre E os julgamentos do Senhor são corretos Injustos igualmente Injustos igualmente Injustos igualmente Espírito e vida Espírito e vida Que vos agrade o cantar de meus lábios E a voz da minha alma que ela chegue até vós Ó Senhor Meu rochedo e redentor Meu rochedo e redentor Senhor Tua salvação Espírito e vida Espírito e vida Senhor Tuas palavras são Espírito e vida Espírito e vida Espírito e vida